Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Para ser verdade é só acreditar O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida! Ah, o que que diz? Você vai ser papai! Que legal! Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Minha cor Minha flor Minha cara Quarta estrela Letras Três Uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chega Ah, que belezinha Tem lugar pra mim Espató de argile Seu cor de pólen Sol do dia Nuvem Branca Sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Ser pai dá muito trabalho Desde que você chegou E explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Espató de argile Seu cor de pólen Você é o melhor amigo que existe Todo dia A nuvem Branca Sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou Desde que você chegou E explicou O mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que quer muito carinho Que quer beber conforto Quero comer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não Já Eu já passei de carro Já andei de cavalinho Aqui tem muito passarinho Aqui tem muito passarinho Acho que eu vi um gatinho Atenção, atenção Todos olhem pra mim Pro meu primeiro passinho Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser aqui Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai E ontem de noite Mamãe estava tão chique Na hora dela sair Beijinho Beijinho Eu dei o xilim Quero minha mamãe Quero Ai, mas que coisinha Mais fofa Que coisinha Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não Tchau Não tenho tempo Pra esperar a hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não Tchau Que coisa Mais linda Agora não Tchau Olha a menina Moleca Lá Mas que menina Moleca Mas que moleca Maluca É uma levada Da breca Ela é uma lelé Da cuca Ô moleca Ô moleca Lê Que maluca Lá Ela diz que Cata jaca Num pé de jacaranda Que matou Tá tudo Tamanho de um camanduá E que bumba Meu boi é o bumbum De um boi bumba Ha 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 Mas que menina Mas que menina Moleca Mas que moleca Mas que moleca Maluca É uma levada Da breca Ela é uma lelé Da cuca Ô moleca Lê Que maluca Lá Esperta Que é danada É doidinha Pra dançar Chamou o batuntã Do butantã Pra batucar A cor inventou Moda de jogar Bola Olha lá Olha Ela Molequinha Vai lá Dribla Olha Oleula Pula Passa Corre Chuta Pega Leva Nossa Olha Lá Sabe Sidney Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Sua porta recebe do bem Faz na fita Levo que vai Levo Levo Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentrista ser Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo No raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O meu coração Eu sou O pai de toda cor Quando ele lhe adora a pele Ao léu Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele Tua luz Tua juba Gosto de ficar Nossa! Que galerinha mais bonitinha Galerinha juba De estar perto de você E entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentristecer Para desentristecer Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um friote de leão Um friote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um irmão O céu acordou E eu também A gente tem que brincar O céu é o sol Pai de toda flor Quando ele lhe adora a pele Ao léu Gosto de te ver ao sol Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele Tua luz Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Com suas próprias mãos pintou Com sua mãe